Yeah 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 Oh 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 Cicleta Olham pra mim enquanto eu deixo Entro da ti, não tenho team Olham o meu drip, tudo é queixinho Pego tua bia e saio mandinho Dizem que eu puto sua ginga 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 Olham pra mim enquanto eu deixo Entro da ti, não tenho team Olham o meu drip, tudo é queixinho Pego tua bia e saio mandinho Dizem que eu puto sua ginga 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 Olham o meu drip lá gancho E no meu space tenho cacto Diga papo pra meter um lambo Chuga que tu quero nego espanco Olham por ali no meu copo Todas as fitas querem o meu corpo Não quero fazer niggas de corno Porque niggas to focado em taco Eu to com niggas pausado no band Chugas de dono não aguentam com chefe Eu to com domes com olhos vermelhos Pegando dinheiro gastando na leve Eu to com niggas pausado no band Chugas de dono não aguentam com chefe Eu to com domes com olhos vermelhos Pegando dinheiro gastando na leve Olham pra mim enquanto eu destino Doiquem aleman eu o pessoal Tô destino eu tenho dinheiro Olham o meu drip tudo é castigo Entende teu pin saio o merdino Dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga Olham pra mim enquanto de ti, em toda ti não tenho ti Olham Madrid, tudo aqui xing, pego tua pia e saio Madrid Dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga A minha volta, só vejo gelas Esses olhos brilham pra mim, eu vejo as estrelas Tô preocupado em ter um carro e ser um fan, mas Ela diz joelho ao confessar, mas nada na igreja Eu tô na rua focado em dinheiro, vira as baratas que bebes não bebo Fitas que pegas, maniga, eu não quero, fitas que queres, maniga, eu opero Eu tô no club, eu tô bem fly, King Jimtide, eu tô no sky E tu tá de embaixo, eu tô a dar gás, ela tá no crib, ainda quer mais E não dispersa porque é tua irmã Bando 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 Ciclac Jueco Olham pra mim enquanto de ti, em todas ti Não tenho ti, olham Madrid, tudo aqui xing, pego tua pia e saio Madrid Dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga Dizem que o puto só jinga, dizem que o puto só jinga Ciclac 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 Ciclac